Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Olha, a gente sempre traz aqui na Central as últimas mentiras desses desenvolvedores, né, cara de pau, essas mentiras desses diretores de games que falam uma coisa e fazem outra. E olha, no vídeo de hoje a gente tem um convidado muito especial, né, que é uma lenda do mundo dos games em questão de mentiras. Ele que é um verdadeiro meme ambulante do mundo dos jogos é o grande Todd Howard. Ele que é o diretor, né, o produtor executivo da Bethesda, responsável por grandes títulos incríveis que vão desde o Skyrim até o Fallout 4. E cara, ele soltou, né, um incrível texto recentemente falando que Fallout 76 foi um enorme sucesso. Então, mano, é nessa vibe de mentiras, sabe, assim, de zoeira que a gente segue aqui em frente porque, galera, quem fala com vocês hoje é o Lionel da Central e agora eu e o Art a gente vai explicar todas as baboseiras que o nosso querido Todd Howard tá falando, né, cara? Olha, cara, eu não sei você, mas eu curto muito o Todd Howard porque ele me lembra o Pinóquio. Eu curto muito o Pinóquio, né, eu curto muito de ouvir ele falando, né, ele quase nunca mente pra gente, né. Ele disse que você poderia jogar, por exemplo, The Elder Scrolls eternamente, né, que não ia ter fim. Mas é claro, qualquer jogo você pode fazer, é só repetir ele 30 vezes. Então, assim, Todd, você conseguiu chegar no ápice da mentira falando que Fallout 76 foi um sucesso. Eu não sei aonde que isso foi um sucesso. Só se foi um sucesso na sua rua que você mora. Não é possível, cara. O que esse cara tá falando, mano? O que ele tá falando? O jogo tem mais bug, véi. Tem mais bug que, sei lá, mano, a cara dos personagens de Mass Effect Andromeda. Então, assim... My face is tired. Todd, não dá, véi. Não dá, mano. Não dá pra te defender sempre, véi. Você faz jogos incríveis, mas assim, você pegou pesado agora, né. Como a gente tava falando, o Todd Howard, ele é um cara meio que lendário no mundo dos games. Se você não sabe, ele é o responsável, como eu já falei, pelos The Elder Scrolls, né. A franquia do Skyrim, ele é responsável pelos games do Fallout, ele é responsável por grandes games da Bethesda. Então, o que acontece? Ele é um cara que é como se fosse o Kojima da Bethesda, tá ligado? Ele é o Steven Spielberg da Bethesda. Porque ele faz RPGs maravilhosos. Claro, tem uma equipe. Mas ele, como diretor, é o grande responsável por deixar tudo em ordem. Então, ele é um cara enorme. Só que assim, apesar de ele fazer esses games incríveis, ele já soltou muitas, muitas mentiradas ao longo dos anos. E isso virou um meme na comunidade gamer. Como, por exemplo, ele falou que os NPCs, né, os cidadãos do The Elder Scrolls 4 Oblivion, eles não eram scriptados. Tipo, como que o NPC não é scriptado? Sabe, ele falava que era orgânico, que era natural. Mas, tipo, mano, tinha script ali, os caras faziam uma rotinazinha e whatever. Ele falou que o Fallout 3 teria centenas de finais diferentes. Mentira. Teve uns 4, 5 que diferenciava ele, sabe? Centenas. Centenas. Ele falou que o Skyrim teria missões infinitas. Só que assim, quando você chega, tem missões finitas. E as missões infinitas são missões tipo, mate esse alvo. Ah, você terminou? Receba outro contrato. Agora só assim nesse alvo. Só que em outra cidade e com outro 3D. Tipo, uau, que missão única. Então o cara já é conhecido por mentiras. Só que assim, não é tipo a mentira do No Man's Sky, tá ligado? Não é uma mentira, sabe, desgraçada, de ruim, que foi horrorosa. Ele mente, mas o jogo, apesar da mentira, ainda é do caralho, né? Mano, Skyrim, velho, pra mim é o melhor RPG, já é feito na história, velho, sabe? Então o cara é foda, mas é mentirosizinho. Já virou meme, é o famoso Todd and the Sweet Little Lies. Todd e as suas mentirinhas. E aí o que acontece? Ele soltou aí numa entrevista recente, que ele tava na PAX East, né? Que é um evento que rola lá nos Estados Unidos. Que ele tava durante uma live de Fallout 76, né? Que teve aí algumas perguntas em mais de meia hora. E ele falou que Fallout 76, né? Entre outras coisas, é uma coisa muito, muito nova para o estúdio. Eles sabiam que eles teriam muitos tropeções no lançamento. E definitivamente tivemos alguns. Alguns mais difíceis do que antecipamos. E são projetos diferentes. É, realmente foi muito mais difícil e não foi antecipado, né? A quantidade de bugs horrorosos que vocês colocaram no jogo e vocês não atualizaram. Ou então, lembra da grande mochila, White? A grande mochila da Nintendo? Nossa, será que a ideia foi dele, da mochila? Pra galera que tá chegando no canal agora, essa parada da mochila foi assim. Eles venderam em pré-venda, né? Uma edição de colecionador. E eles prometeram que ia vir uma mochila de nylon. De nylon não, de lona, né? Bonita, resistente. Uma foto incrível. Você olhava e eu quero, né? E aí, mano, a galera comprou o bagulho. Quando chegou na casa, era a sacola do supermercado, tá ligado? Mano, bagulho horrível, tá ligado? Rasgava fácil e a galera começou a reclamar um monte, né? Sim. Então foi, tipo, uma mentira danada. E aí, pra compensar, os caras deram, tipo, alguns dinheirinhos no jogo de micro transação pra você comprar. E aí, com a grana que você ganhou da mentirada deles, você conseguia comprar uma porta no jogo. Tipo, então, mano, bizarro total. Isso sem contar os bugs, inúmeros bugs aí que os caras nem pra trocar de engine. Ou, pelo menos, né, tem muita gente que fala que não foi problema de engine. Então, pelo menos, atualiza, né, a porra da engine pra não ter os mesmos problemas do Fallout 4, né? Sim. Porque o Fallout 76, na nossa opinião aqui, que a gente já fez um vídeo falando sobre isso, tinha que ser a porcaria de uma expansão do Fallout 4 como modo online, velho. É só isso. Não precisava lançar um jogo diferente a preço full, velho. Sim. É o mesmo motor, é os mesmos objetos do Fallout 4. Literalmente, tem roupas do Fallout 4 que estão presentes no Fallout 76, só que você tem que pagar micro transação, mano. Tipo, é o mesmo chapéu, só que tá pago, sabe? Absurdo. Então, é claramente um movimento que eles fizeram pra ganhar dinheiro, sabe? Mas, ele felizmente soltou, assim, uma delicinha, né, de argumento que foi Continuamos a fazer as coisas mais tradicionais, ou como eles chamariam, jogos Bethesda. Então, ele tá assegurando que eles fizeram Fallout 76, mas eles vão continuar fazendo jogos tradicionais, os RPGs deles, eles vão continuar fazendo aí o The Art of the Scrolls, vai ser o 6, Provavelmente não vai ser online, pelo amor de Deus, não seja online, não seja Fallout 76. Não, Bethesda não pode fazer nada online, mas... Pelo amor de Deus, não. Tá banido, tá banido do estúdio isso. Se qualquer um que der ideia, tá demitido, velho. É engraçado, porque ele acabou de falar, né, que eles continuam fazendo coisas tradicionais, os chamados jogos Bethesda, e a gente viu isso recentemente com a BioWare, né, que eles anunciaram que teve o Anthem, mas eles vão continuar fazendo, vão voltar e fazer os jogos que eles faziam, que eram os RPGs, né? É engraçado, essas empresas estão se metendo em um jogo online, tenta fazer alguma coisa, aí faz uma cagada monumental e volta atrás. Não, 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 pera aí, teve essa cagada, mas a gente vai voltar a fazer os jogos padrão, tá ligado? É o cachorrinho, né, cara? Bota o rabinho no meio das pernas e volta, tá ligado? É o golfinho, pula, faz a gracinha e cai de novo na área. Exatamente, só que fez uma graça feia ainda, ninguém queria ver, né? Mas é uma notícia boa, tá ligado? É que nem a BioWare, eu fiquei feliz com a BioWare anunciando que eles vão voltar a fazer single player, e agora a Bethesda também vai fazer os jogos da Bethesda. E aí eles falaram, né, que eles passaram por muitas dificuldades e que essas dificuldades acabam aparecendo na tela de vez em quando. Não é o que eles querem, mas acabam aparecendo, né? De vez em quando, eu gosto da frase, de vez em quando. Os jogos mais bugados do mercado são os da Bethesda, tá ligado? Mas é só de vez em quando. Olha, eles sabiam, né, que o lançamento do jogo ia ser apenas o começo da jornada, né? Porque aquelas coisas de jogos... A jornada de arrumar os bugs, né? É, mano, sabe, do jogo não ter conteúdo e começar a lançar conteúdo. É a mesma coisa do Ender. É a mesma história do Ender, velho. É a mesma história. Ai, vamos fazer conteúdo de 10 anos, né? Eu vou ficar 9 arrumando o jogo. Exatamente isso, tá ligado? Exatamente isso. E aí o que acontece? Ele soltou que sabíamos que o lançamento era apenas o princípio, mas estamos realmente felizes com o jogo. Porque, na verdade, ele foi um grande sucesso. Tipo... Are you fucking kidding? Is this serious? É sério isso? É sério? Not true? Really? Foi um sucesso aonde, velho? Foi um sucesso antes de lançar, né? Mano... Porque, assim, os caras anunciaram na E3, todo mundo ficou hypado, e, obviamente, quem é fã de Fallout foi lá e comprou o jogo, né? Os caras falam, pô, vamos fazer aqui um Fallout 76 totalmente online, quatro vezes o tamanho do mapa do 4, quem que não vai comprar que é fã lá, eu me falo. Né? Né? Ainda o cara chega depois e tem a cara de pode falar que venderam pra milhares de jogadores, tem uma fanbase de milhares. Mas é óbvio, o cara que é fã confiou na porra do jogo de vocês, tá ligado? E quebrou a cara, velho. É por isso que tem milhões de jogadores, porque a galera comprou confiando. Só que agora tenta fazer outro jogo online aí pra ver se o próximo jogo vão vender. Vocês não vão vender, velho. Vocês não vão vender. Mano, a situação tá tão fraca que você chega no Twitch, o Fallout 76, no exato momento que a gente tá gravando, tá com 400 pessoas assistindo ele, tá ligado? Ele tá quase perdendo pro Super Mario Maker, mano. Que que é isso, tá ligado? O cara tá perdendo... De 2015, sei lá quando saiu o Mario Maker. Tipo, olha o nível, tá ligado? Team Fortress 2 tá quase batendo o Fallout 76 em stream. E assim, ninguém fala de Fallout no YouTube, quando fala é pra falar as merda que eles tão fazendo, sabe? Então, ele falar que é um sucesso é outra Sweet Little Lie do Todd, né? Mas assim, o cara também não vai falar que é um fracasso, tá ligado? Eu consigo entender o lado dele. Ele não pode falar que é um fracasso, porque ele vai tá fodendo a empresa. Mas mano, não é assim, sabe? Ele falou que ele tem uma enorme player base com milhões de jogadores, e eles estão a receber toneladas de feedback. E que o objetivo deles é construir uma plataforma de Fallout, com toneladas de ideias. E isso tem sido uma jornada louca, e eles estão muito felizes com isso, porque tem muitos conteúdos chegando, né? Que estão a caminho aí do jogo. Cara, eu queria ser assim, velho. Eu queria ser assim. Eu queria receber crítica e ficar positivo. Pessoas normais, né? Recebem críticas e ficam tristes, velho. Tipo, puta, que merda. Caraca, eu sou um merda, irmão. E aí, o cara tá aqui, ó. Não, recebi tonelada de feedback. 99% deve ser recriticando o jogo, né? Falando bosta, né? De como o jogo tá quebrado. Aí ele fala, não, a gente tá excitado aqui pra fazer uma plataforma de Fallout. Eu queria ser o Todd, velho. O Todd é um cara otimista, mano. Não dá pra negar, velho. Mas enfim, galera. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa outra mentirinha do nosso querido Todd. Deixe a sua opinião nos comentários. E bora debater sobre o futuro desses jogos como serviço, beleza? Então, se você quiser também se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim que você não perde nenhum upload aqui na Central. Bem, galera. Quem falou que vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia aí. E uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.